Pois é, meus amigos, cá está-me nós, e hoje, para variar o tempo, está a pegar aqui uma partida ao Maia, porque tenho um dia de férias, ou seja, estive agora três minhas férias, este é o meu terceiro dia, amanhã já trabalho, e eu a contar, em usar esta tarde só, o resto não pude, para dar assim um passeio de um coelho de moto, ou seja, seguir aqui a 108, mas para ir até rega, ou algo do género, uma voltinha inacional, como deve ser, a curtir aqui umas curvas valentes, já não sei porquê, porque entretanto está a vim dar para aqui, este bocadinho que fiz, já levei com chuva, o piso, não sei se está para notar, mas está semi-molhado, não é? Não está enxercado, mas está úmido, ok? Portanto, está-me aqui a lixar um bocado as curvinhas, tanto que o sonho é gravar o vídeo mais lá para a frente, quando estivéssemos assim numa zona diferente, no entanto, e mais dois, como está ameaça a chuva à força toda, vou fazer o vídeo já agora, antes que eu possa ter que eventualmente guardar a câmera, ok? na mochila que eu tenho lá atrás, se começar a chover. Portanto, vamos lá passar, que culpa, vamos lá aqui, brapar aqui um bocadinho, que lá está, este vídeo não me está a inspirar confiança, bebês. Portanto, vamos lá então, falar um bocadinho do tópico, temos um tópico fixe, ou seja, é pá, eu estou a gostar das notícias que estou a ver da Suzuki, então, sim senhora, a Suzuki está a destrocar cartas, e tenho a sensação que 2023 vai ser um bom ano para a Suzuki, e pá, eu espero que sim, mais uma vez, é uma marca que, eu lá estou a espantar, mas não venderei mais motos de quanto que vendem, porque, pá, são motos de muita qualidade, não é, a preços razoáveis, pá, portanto, não sei, no entanto, então, qual é a novidade? No outro dia eu falei-vos da Vestroma, eu disse 800, na altura tinham-me dito que era 800, agora, tenho lido que realmente deve ser 700, é pá, não sei, vamos esperar para ver, ok, mas sim, acredito que se calhar seja então uma 700, não é, até porque se fosse uma 800 já ficava próximo da 1000, e depois o pessoal já não comprava a 1000, não é, já começava a aproximar muito, assim, de uma 700 para uma 1000 ainda há uma diferença considerável, não é, em termos de torque, potência, não é, e então, mas hoje é mesmo para falarmos da nova, e isto já é 100% confirmado, já há vídeos oficiais da Suzuki, ok, a confirmar isto, que é então a Vestrom 1050 DE, ok, não sei o que é que quer dizer DE, mas pronto, é, é isso, DE, e a versão, pá, normal ou standard, ok, e então vamos começar aqui pela DE, que é a versão mais especial, ok, o que é que temos aqui, temos então uma Vestrom, ok, distância entre eixos um bocadinho mais comprida, um pouco mais de custo de suspensão, frente e trás, mais ou menos um centímetro à frente, um centímetro atrás, mais ou menos, alçar este, se vai a telefone, porra, obriga-me a mim a fazer o Mineira, porque ele vai ali a fora, a telefones, na boa, tranquilo, a empatar aqui o baia, que tem mais que fazer, não é, ou seja, o que eu tenho que fazer é dar uma voltinha, mas tenho direito a isso, não é, e portanto, então, a Vestrom, então, tem distância entre eixos ligeiramente maior, suspensões com um pouquinho mais de custo, mais um centímetro à frente, mais um centímetro atrás, em relação à versão atual, claro, não é, e agora, um dos pontos principais, gente, raiada 21 à frente, ah, pois é, bebê, a Vestrom vai começar a destrocar aí um bocadinho mais de cartas, ok, para ter uma máquina com mais capacidade off-road, ok, uma coisa que eu não gostei de ler, foi que o estofo dessa versão ia ser mais rígido um bocadinho, é pá, eu adorei o estofo da Vestrom, quando a testei da atual, mas é da 1050 XT, pá, não sei, eles dizem que aquilo é melhor, para aguentar melhor a utilização, pá, em estradões, aquela, não é, os sulabancos constantes, que mantém a pessoa mais estável e tal, é pá, não sei, vamos acreditar, não, porque a Suzuki sabe, o que está a fazer, não é, e portanto, temos então, gente 21 à frente, é, de raiada, o que eles não são claros ainda, é se é tubeless ou não, é pá, eu espero que seja, porque eu sou, não é, eu sempre apontei o dedo à Africa Twin, pelo facto da gente da frente não ser tubeless, nem da frente nem atrás, não é, agora, vá, vamos esperar para ver, está aqui parada, não, ok, vamos esperar para ver se realmente a Vestrom lança aquilo como deve ser, com uma jantezinha 21, mas tubeless, não é, que é muito melhor, lá está, para quem quer fazer longas viagens, se tiver um furo, não é, muito melhor, além disso, uma coisa que eu acho que vai agradar a toda a gente, não é, o ecrã digital, ah, pois é, já deixa de ser aquele ecrã mais old school, que eu, por acaso, até achava piada, ok, para um ecrã deste ano, mais moderno, não é, eu diria, eu penso que um dimensão de assimilar é isto, mais ou menos, mais ou menos 5 polegadas, portanto, é um bom ecrã, uma boa resolução, não é, e mais um fator que lhe vai dar então essa tal capacidade extra off-road é ter ABS desligável, pois é, meus amigos, que era uma das críticas que muita gente fazia à Vestrom 1050, era o facto do ABS não ser desligável, ok, agora vai ser, ok, já vai ter esse modo, portanto, a moto vai estar ali realmente mais preparada, não é, para uma utilização em off-road, outra coisa porreira, quick shift, de cima e baixo, top, ok, e já vem também de série na Vestrom, portanto, e o resto de pacote eletrónico, é, pá, é mais ou menos o que tinha, ou seja, aquilo já tem, não é, aquilo já tinha um pacote eletrónico muito forte, não é, aquele sensor de 6 eixo, não é, ABS em curvas, e essas tretas todas, não é, tem a, ou seja, em termos de tecnologia, a atual já tem muita tecnologia, esta vai ter, eu diria que o mesmo pacote, e ainda melhorado com mais umas coisinhas, ora bem, este colega estava aqui um bocadinho devagar mais com o meu gosto, não querendo eu ser picão, que eu não sou picão, ui, urbinhas, devagar, vamos lá, 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 e pronto, e ou seja, é isso, em termos de especificações, é mais ou menos isso que temos aí, então, a E-TAL21, pacote tecnológico atualizado, não é, um bocadinho mais com suspensão, e é isso, agora, e vai existir outra versão, ah, pois é, vai existir, uma versão que é chamada a versão standard, que vai ter jante em ferro, em alumínio, sei lá o que é que é, ou seja, uma jante normal, não raiada, ok, mas o resto vai ter no fundo praticamente tudo, não tem o modo então de desligar o ABS, ok, essa, eu acho que esse modo, que é o modo gravel, se não me engano, é exclusivo da versão bar mais off-road, ok, e essa vai ter então a jante dezenove à frente, ou seja, vai ser uma versão mais estradista, em que a diferença também vai estar também no espelho da frente, o vidro da frente, o vidro da frente vai ser um pouco mais curto na versão mais off-road, e um pouco maior, ou seja, será do tamanho da atual, ok, que eu achei a versão de vento, incrível, ok, nessa, então na pressão normal, portanto lá está, a grande diferença é essa, o resto, ambas vão ter lá está, o mesmo pacote tecnológico, o quick shift, essa dreta toda, está muito fixe, é o mesmo motor, não é, a grande diferença é que uma vem mais orientada à estrada, no entanto, mantém a jante dezenove à frente, ou seja, já permite, não é, um estradãozinho suabezito, não é, sem grandes aventuras, já vão poder fazer, não é, portanto, para quem quiser, imaginem, eu olhando para mim, não estou a dizer que vou comprar a moto, atenção, mas olhando para mim, como o meu off-road é muito, muito levezinho, ou quase nenhum, não é, se calhar para mim a mais indicada seria mesmo, então a versão mais estradista, porque claro, dá mais segurança em curva, tem a janta, não é, tem a janta um bocadito mais pequena, não é, é diferente a pessoa curvar com uma moto com janta 21, ou curvar com uma moto com uma janta dezenove, faz diferença, ok, e sente-se bem essa diferença, agora lá está, quem quiser ali uma posição mais aventureira, um bocado mais de off-road e tal, a versão de E vai ser excelente, não é, em termos de preços, acredito que a versão normal se mantenha no preço atual, na casa dos 15 mil, ok, o que é bom, porque lá está, 15 mil euros parece-me ser muita mota pelo preço, não é, e a outra deve ser um pouco mais cara, não é, por causa das jantas maiores e tal, caiadas, e pelo que ouvi dizer, será mais ou menos mais de mil euros, portanto, deverá rondar, rondar, isto é, isto é, é valor, assim, um bocadinho o dedo no ar, atenção, os 16 mil euros, portanto, vamos esperar para ver, sem dúvidas que vão ser umas excelentes apostas da Suzuki, mantém a estética, ok, a 100%, aquela estética, vá, retro, que eu acho muito top, pá, e é isso, e é assim, meus amigos, pronto, agora, é esperar para ver, mais uma vez, isto é, 100% confirmado, só não é confirmado o preço, ok, porque nós temos, mais uma vez, se forem as sites oficiais da Suzuki, já tem lá, fotografias, fotografias, vídeos, tem tudo, não é, não é site, estou dizendo no YouTube, está-se no site português, pelo menos, ainda não tem lá a informação dessa mota, mas nos canais oficiais da Suzuki Internacional, ok, já tem lá, vídeos a mostrar e a falar desta mota, portanto, está confirmadíssima, portanto, lá estamos, bem aí, realmente, boas novidades da Suzuki, meus amigos, é, vamos lá, estou curioso para ver, as máquinas ao vivo, talvez até fazer um test drivezinho, ok, e é isso, meus amigos, olhem, espero que tenham curtido, o que é que vocês acham, o que é que vos parece, esta nova máquina da Suzuki, não é, ou então, não é, esta versão, desse trono, mais off-road, um bocadinho mais, não é, e é assim, olha, espero que tenham curtido, não se esqueçam de deixar que ainda like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui! E aí